Sem você Não dá pra enfrentar a vida Eu não encontro uma saída Não existo sem você Não tem onde ir Não dá pra sair Não quero ficar Qualquer lugar é solidão Sem seu carinho Não dá pra fugir Não posso fingir Que vou aguentar Por mais que tenha alguém comigo Sempre estou sozinho Sem você Não dá pra ser o que sou Não sei viver Só pra prazer Falta calor Sem você Não dá pra sentir paixão Sobra desejo Mas falta seu beijo No meu coração Sem você Sem você Não dá pra ser feliz Não dá O meu coração é uma ave Machucada Sem você Não dá pra enfrentar a vida Eu não encontro uma saída Não existo sem você Não tem onde ir Não dá pra sair Não quero ficar Qualquer lugar é solidão Sem seu carinho Não dá pra fugir Não posso fingir Que vou aguentar Por mais que tenha alguém comigo Sempre estou sozinho Sempre estou sozinho Sem você Não dá pra ser o que sou Não dá pra sentir paixão Não dá pra sentir paixão Sobra desejo Mas falta seu beijo No meu coração Sem você Não dá pra sentir paixão Sobra desejo, mas falta seu beijo no meu coração